Olá, primeira do ano, hein? Então, já achei que você ia comigo! Uh! Feliz ano novo, tá? Deus te abençoe! Muita saúde, amor e paz! Uh! Olá, minha querida amiga Luciana! Feliz ano novo pra você também! É aqui um prazer cantar contigo! Ontem te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia que nada aconteceu Gente de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Vai! E ainda faz de contar que não está nem aí pra mim Mas você não engana, sei que você ainda tá afim Uh! Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da prazer no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu não sei o estado de vocês Mas aqui em Pernambuco, ó Tá quente demais! Ontem eu te encontrei Você estava tão bonita Demais, parecia que nada aconteceu De jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Uh! E ainda faz de contar que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da prazer no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara da prazer no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Uau! Beijão! Valeu, Lu! É nóis!